Presta atenção, vamos para a região metropolitana, a gente permanece, olha quanta confusão na região metropolitana. Presta atenção nesse cara sentado. Está sentado. Ele está sendo submetido, está sendo julgado por um crime. Mas o que ninguém sabia é que ele estava ali sentado pensando no quê? Na condenação dele? Não. Ele estava pensando em fugir. E não é que ele escapou da justiça no meio do julgamento? Acompanhe os detalhes na reportagem da Melissa Munhoz. O episódio inusitado aconteceu no Fórum de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Era o terceiro e último dia do julgamento dos réus Diego Costa e João dos Santos, acusados pelo homicídio qualificado de Vinícius de Lara, de 29 anos, morto a tiros em agosto de 2018. Estou assumindo que errei. Se pudesse voltar o tempo lá atrás seria totalmente diferente, mas infelizmente o tempo não volta. Então eu estou aqui na minha posição hoje de homem e de falar somente a verdade. Até mesmo porque nunca gostei da mentira. E desci da moto, cheguei a distância, acho que uns 3 metros, 4 metros mais ou menos, e atirei. Perdi a cabeça. Na verdade eu não ia atirar, eu ia falar, ser bem sincero, eu acho que nós íamos até brigar, porque eu já estava por aqui com ele. E quando ele vira de costa para mim, que é tudo muito rápido, coisa de segundo, eu corri atrás, atirando. E ele caiu e eu voltei correndo e subi na moto do João e fomos. Tu está querendo dizer que tu achava que quem estava tomando cerveja ali no posto era o Ednilson? Com certeza. Diego aproveitou a hora do intervalo do almoço para escapar de uma possível condenação. Às 3 da tarde, ele saiu para comer e não voltou para o fórum. Só duas horas depois, perceberam que ele realmente tinha fugido do tribunal. O acusado, percebendo o risco que corria de voltar ao cárcere, opta por fugir. Em evidente descaso com a justiça e com a sociedade de Rio Branco do Sul, tomando rumo desconhecido. Por este motivo, com fundamento na aplicação da lei penal, também foi decretada sua prisão preventiva durante essa solenidade, já expedido o mandado de prisão. O réu Fugião já tinha conseguido arrancar até a tornozeleira. O julgamento continuou e a sentença foi decretada no início da noite. Os dois foram condenados. Diego, agora foragido, pegou 16 anos de prisão. No referência ao julgamento, o doutor Conselho de Sentença decidiu por condenar o réu Diego José de Castro pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e condenar o réu João Roberto dos Santos Fernandes pela prática do crime de homicídio simples previsto no artigo 121 caput com ainda o reconhecimento da participação de menor importância. O réu matou a vítima na clara intenção de se vingar do pai dela, o que reputo grave, pois agiu o acusado de modo covarde, impelido em ferir o genitor naquilo que lhe há de mais precioso, a vida de um filho seu. Dessa forma, aumento a pena, fixando em 16 anos e 6 meses de reclusão. A nossa equipe foi até a casa da família, onde Diego morava até o julgamento. Estava tudo trancado e não havia ninguém no imóvel. O pai de Diego é dono deste açougue. Nós fomos até lá procurar o seu Valdemar, mas ele também não estava. O funcionário não soube dizer onde eles se encontram. Na verdade, assim, eu sou novo aqui, não conheço muito assim, só conheço o dono, na verdade. Quem é o dono? Valdemar. Só que ele não está. Na pequena cidade, não se fala outra coisa. Eu não estava, assim, presente ali, sabe, nesse júri, mas eu acho que isso não pode fazer, não. A fuga do réu deixou os moradores chocados com a audácia e até com medo. Afinal, se trata de um assassino solto por aí. Ele aproveitou o intervalo, a hora do lanche, e empreendeu fuga. Ele estava respondendo ao processo em liberdade, não era réu preso. Tinha a condenação, tinha a prisão dele, agora a condenação de 16 anos. Só que ele falou ali, assentado, eu sou homem, vou assumir o que eu fiz. Não, não assumiu. É. Agora, sim, ele respondia em liberdade, agora a condenação, tem mandado de prisão, tudo. Agora, quando for localizado, é claro, será preso, regime fechado. São duas famílias tradicionais aí de Rio Branco do Sul. Já, já, tanto da vítima como do autor. Daqui a pouco nós vamos falar das broncas passionais do final de semana. Agora, vamos lá.